Pacífico És dedicado às miúdas que ando aí Ando aí As filógeis Em busca do meu Pareço nos teus ouvidos sem sequer ser convidado Desculpa a entrada brusca, não me senti culpado Se não gostas deste som, vai dançar para o outro lado Eu não faço música para tu banar jurado E foi assim que ela saiu de fininho Volteiro com o boy, quem chamavam de Vitinho Cravou-lhe um moscatel, disse não gostava de vinho Aquele par de mamas, o gajo caiu de nem um patinho Ao fim de três ou quatro já estava quase no papo Vitinho fez-me um sinal, foi buscar o casaco Disse que ia bazar, antes vir ao barco Viu esquema o gajo, era um macaco Mas já tinha outros planos, foi-se abanar para a pista Com os seus atributos e qualquer lado salta à vista Eu ficava no meu canto entretido com a revista Mas ela estava louca para brincar com o artista Eu não pago filmes, não faço filmes Eu não pago filmes, não faço filmes Nunca esperei tudo, não espero nada Não curto as cenas fáceis de mão beijada Uma buga pode ser afrodesíaca, mostrado ela é mais para o manica A porta do bar já parava, a polícia não liguei Achei que a história era fictícia Os babilones fizeram questão de entrar Mandar tudo para casa, para o bar Encerrar ela toda doida, na pista a dançar Virou-se para mim e disse vamos bazar Levei até o rio para ver o sol nascer Falei-me que o vitinho só queria comer Depois do meu cigarro peguei por dizer Queria-lhe alguém com quem viver Para isso tinha estar ao respeito Pôr um bocado mais de pano a tapar esse peito Arrancá-nos para montá-lo, foi dito e feito Larguei-a no resto de chão direito Puta do caralho Eu não pago filmes, não faço filmes Eu não pago filmes, não faço filmes Nunca esperei tudo, não espero nada Não curto as cenas fáceis de mão beijada Eu não pago filmes, não faço filmes Eu não pago filmes, não faço filmes Nunca esperei tudo, não espero nada Não curto as cenas fáceis de mão beijada Ganhem respeito a vocês mesmos Ganhem respeito a vocês mesmas Imponham-se Pela sua maneira de ser Pela vossa maneira de ser, aliás Personalidade é o que lhes falta Putas do caralho Putas do caralho Putas do caralho